E tem novidade para quem participar da repescagem contra a Covid-19. Vacinação vai ser retomada amanhã para esse público da repescagem. É o público específico da repescagem. O prefeito de Aracaju, Edivaldo Nogueira, ele gravou um vídeo com mais detalhes. Vamos acompanhar? Oi, prefeito! Balança, balança aí! Você que não tomou sua vacina, nós vamos fazer mais repescagem. Atenção! Se você tem de 18 anos a mais, de 18 até mais de 100 anos, você pode tomar sua vacina. Por favor, venha tomar sua vacina. Nós vamos fazer uma repescagem de 3 dias. Então vejam só, você que tem mais de 18 anos e que não tomou ainda a sua vacina, amanhã, quarta-feira, dia 1º, quinta-feira, dia 2º, sexta-feira, dia 3º. 3 dias para as pessoas tomarem a primeira dose da vacina, aqueles de qualquer idade acima de 18 anos, que ainda não tomaram sua vacina. E para facilitar a vida de quem não tomou a vacina e que é necessário tomar, nós ampliamos o número de postos de vacinação. Antes eram 5, agora serão 7 pontos. Eu vou ler aqui para você, mas você pode ir na internet e pegar o endereço. O Shopping Rio Mar da Coroa do Meio, o Aracaju Park Shopping lá no Barra Industrial, a Estação Cidadania no Bugio, a UNIT lá na Farolândia, aquela UNIT do Augusto Franco, a Uni Nassau aqui na Avenida Rio de Janeiro. Além disso, mais duas, o Iate Clube de Aracaju ali na 13 de julho e a Igreja Universal do Reino de Deus aqui no Inácio Barbosa, aquela igreja que fica no viaduto do dia. Então, são 7 pontos para que você possa tomar a sua vacinação. Além disso, o Drive-Thru do Parque da Cementeira. Das 8 até as 16 horas, tanto nos pontos de vacinação como no Drive-Thru, você pede a autorização no caso do Drive-Thru, pega a sua confirmação e vai se vacinar. Meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, meu querido Aracajuano, vamos nos vacinar. Nós já batemos mais de 86% da população acima dos 18 anos vacinada. Com essa repescagem, nós queremos chegar aos 90%. Essa é a nossa meta, chegar aos 90%, porque aí a gente vai passar para uma segunda fase, que eu vou anunciar a partir da próxima semana, a terceira fase, aliás, da nossa vacinação. E o comprometimento também. Aí teve uma amiga minha, não vou dizer o nome aqui, até para uma questão de respeito, uma questão de ética, ela comentando comigo, falou, mas e quem não quer tomar? Qual é a diferença? Falei, pois é. E se eu não tivesse tomado todas as vacinas que eu tomei durante a minha vida todo dia, será que eu estaria aqui? Tomei vacina contra paralisia infantil, febre amarela, poliomielite, tantas e tantas vacinas. Eu não entendo, às vezes, isso. Não, mas eu não sei, eu acho que não precisa. Falei, pois é. Mas aí você compromete também a saúde coletiva, a saúde das outras. Não, mas vai acabar contaminando. Falei, pois é, mas se fosse assim, eu não tomaria vacina. E aí ficou um debate, criou um debate assim. Falei, olha, não dá para discutir contigo, graças a Deus. Eu, por exemplo, eu viajo muito, vou ao exterior, febre amarela. Se eu vou visitar, por exemplo, determinados países, eu morro simplesmente se eu não tomar vacina quando a febre é amarela. Ah, mas olha, a comprovação científica, pois é, mas é um vírus muito novo. E tudo foi feito dessa maneira, muito rápida, dessa maneira rápida. E vai comprometer o que? A humanidade todinha contra isso. Então, é difícil, às vezes, você argumentar com relação a isso. Opinião, fato, como eu comentei ontem. Fato e opinião são coisas completamente distintas, diferentes. Eu até respeito. Mas fica difícil a gente comentar. Então, priorize a sua vacina. Aproveite, você que não teve tempo, ah, não deu tempo. Repescagem também é fundamental. Não perca essa oportunidade, que é a diferença entre vida e morte. Aí você escolhe.